Esse é o segundo final de semana que acontece a festa, é um evento já tradicional. Em 2008 são comemoradas 43 edições. Para saber o que está sendo preparado, eu vou conversar com o diretor aqui do Abrigo São Vicente, o Padre Everson Lunardi. Padre, o que a população vai encontrar por aqui? A tradicional queremesse de Rio Claro é lanches, porções, batata frita, frango frito, frango a passarinho, leitoa assada, quarto de leitoa, frango assado, doces, lanches de pernil, nós temos o espetinho que é tradicional na quermesse e muito mais, o bom atendimento, um espaço grande, estacionamento garantido para todos com segurança. Convidamos então toda Rio Claro a ajudar participando da nossa quermesse. Até porque a verba arrecadada vai auxiliar nos custos aqui. Mantém um mês o trabalho do asilo que arrecada, porque os voluntários, mais de 200, eles conseguiram tudo de doação. Rio Claro, muito obrigado pelas doações que fizeram todas as barracas, o que está sendo oferecido é uma doação. Nós não investimos, nós não precisamos gastar dinheiro, nós vamos arrecadar tudo para o bem do asilo. E qual é o convite então para toda a família? Toda a família tem espaço para todos, garantido, sejam bem-vindos aqui a partir de sábado. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Vamos passar o serviço para você então. Como o padre disse, a festa acontece no sábado e no domingo. No sábado é a partir das 6 horas da tarde e no domingo é a partir das 3 horas da tarde. O endereço aqui do Abrigo São Vicente é na Rua 1, número 270 no centro, bem em frente ao Hospital Santa Casa. É a oportunidade de se divertir e fazendo o bem. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Obrigado.